A Fogueira O forró já começou, vamos gente, arrasta pé nesse salão A Fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, arrasta pé nesse salão Dança Joaquim com Isabel, Luiz com Iaia Dança Janjão com Raquel e eu com Sinhar Traz a cachaça, mané, que eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, mané, que eu quero ver, quero ver pai a voar Dança Joaquim com Isabel, Luiz com Iaia Dança Janjão com Raquel e eu com Sinhar Traz a cachaça, mané, que eu quero ver, quero ver pai a voar A Fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, arrasta pé nesse salão A Fogueira tá queimando em homenagem a São João O forró já começou, vamos gente, arrasta pé nesse salão Dança Joaquim com Isabel, Luiz com Iaia Dança Janjão com Raquel e eu com Sinhar Traz a cachaça, mané, que eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, mané, que eu quero ver, quero ver pai a voar